A Prefeitura de Terezina vai iniciar na próxima quarta-feira, dia 26, as discussões sobre a revisão e atualização do Plano Diretor e o Ordenamento Territorial Urbano e também a elaboração do Plano Plurianual 2018-2021. Os debates acontecem durante o Fórum Terezina Participativa, que segue até o dia 28 deste mês. O Terezina Participativa é o pontapé inicial para as discussões dos dois planos. E depois dos debates presenciais, vai ser aberta uma consulta pública por meio do aplicativo Colab. E nesse momento aí, a população poderá responder a um questionário, vai ser interativo e a população poderá apresentar sugestões para esse plano. Nós vamos saber mais conversando agora com o secretário municipal de Planejamento, o Austin Bonfim. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia aos telespectadores da TV Cidade V. Essa participação da população, no que difere, por exemplo, do orçamento popular quando a população também participa dando sugestões para a administração municipal? Na realidade, no caso do orçamento popular, são ações muito objetivas. Nos dois casos, tanto do Plano Plurianual quanto da revisão do Plano Diretor, são mais instrumentos de planejamento. Então, você tem um espaço maior para discussão, inclusive, de questões mais, digamos assim, de fundo, conceituais, vou chamar assim. A cidade deve crescer horizontalmente ou ela deve crescer verticalmente? A prioridade do planejamento urbano deve ser para o transporte individual ou para o transporte público? Como é que você faz para que os terrenos que, por exemplo, estão vazios hoje, mas dentro do perímetro urbano, sejam ocupados? Por outro lado, no caso do Plano Plurianual, é uma perspectiva de quatro anos de investimento. Ele vai ter vigência a partir do ano que vem, 2018 até 2021. Então, é uma discussão de planejamento propriamente dito, enquanto o orçamento popular é uma discussão de aplicação de recursos pontuais na comunidade. Ambos têm a mesma importância, mas, digamos assim, o PPA, de uma maneira geral, ele orienta, inclusive, a destinação de recursos que depois vai para o orçamento popular, que é um orçamento anualizado. O PPA é um projeto para quatro anos. E essa participação da população, terá que tipo de valor dentro dos critérios técnicos que a Prefeitura poderá utilizar para elaborar esse planejamento? A gente já vem mobilizando a comunidade, a gente já teve reunião com lideranças da Zona Sul, nesse final de semana vai ter reunião com lideranças da Zona Leste, Sudeste. Tivemos reunião com profissionais liberais, OAB, CREA, CAL, faculdades ligadas à área de arquitetura e urbanismo, que tem curso de arquitetura e urbanismo. Então, nós estamos fazendo uma grande mobilização para que, no mês de maio, a gente possa acolher o maior quantitativo possível de sugestões da população. E também, durante o mês de maio, nós vamos fazer reuniões presenciais nas comunidades, nas faculdades, estimulando essa participação, estimulando esse pensamento do que a gente imagina para a nossa cidade nos próximos anos. No caso do plano plurianal, para os próximos quatro anos e o plano diretor, na realidade, ele tem uma vigência mais larga, é a próxima década. E a gente tem vários problemas hoje, as chuvas nos mostram isso, que a gente precisa endereçar e precisa contar com o apoio da população. Na realidade, a interpretação da Prefeitura é que o modo como Terezina cresceu até aqui, ele é insustentável do ponto de vista ambiental e é insustentável também do ponto de vista econômico. É cada vez mais caro você investir em uma cidade que está cada vez mais espraiada, está cada vez mais longe, as pessoas moram cada vez mais longe do centro, cada vez mais longe de onde elas trabalham. Isso tem custo para a Prefeitura e tem principalmente um custo para o cidadão. Quem mora, por exemplo, no Portal da Alegria e trabalha no centro da cidade, viaja, literalmente, cerca de 30, 40 quilômetros diariamente. O custo da cidade mais horizontalizada. Exatamente. E esse é um grande problema, porque, na realidade, a nossa mentalidade é uma mentalidade horizontal. A gente quer uma casa, a gente quer um terreno de 10 por 30 metros, mas esse modelo já não se sustenta mais. Então, essa é uma grande oportunidade de discutir os nossos problemas e a Prefeitura está se dispondo a escutar a população de maneira ampla. Nós vamos ter uma nova rodada de discussão. Vamos ter esse seminário, 26 a 28, depois vamos ter essas rodadas presenciais e pela internet durante todo o mês de março. E, no caso do Plano Diretor, lá em agosto, uma nova rodada já com o projeto de lei pronto para ser encaminhada à Câmara. E quem quiser participar do seminário também pode se inscrever? Pelo site teresinaparticipativa.com.br Está na inscrição aberta. São três dias de discussão a partir da próxima quarta-feira, dia 26. Nós conversamos com o secretário municipal de planejamento, Washington Bonfim. Muito obrigada, secretário. Boa sorte. Eu que agradeço. Bom dia.